Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 para o tempo que a gente pode deixar aqui. Vamos tentar sair de novo. Mas pode ser mais fácilmente. Se puder chegar em um espaço para o que será bem. Vamos fazer um espaço para a coragem para o que está sendo útil. Ok. Obrigado. 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 outa você está usmia o tésimo em robôs e o processo está aqui alguma coisa que aconteça? tá aqui temos o traque que Küche não é a chuva que muda vamos lá está aqui Vamos lá, vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri